Sempre depois da briga, um fight na cama É boca com boca, você me arranha Agora diz aí como é que eu largo essa desgrama Agora diz aí como é que eu largo essa desgrama Sempre depois da briga, um fight na cama É boca com boca, você me arranha Agora diz aí como é que eu largo essa desgrama Agora diz aí como é que eu largo essa desgrama Ah, como é que eu largo essa desgrama Queridos talos, queridos talos Meus amores, tá tudo Queridos Queridos, tá alto Queridos, tá alto Meus amores, tá tudo Queridos Meus amores, tá tudo bem O pessoal não tá Queridos, vocês são insistentes Meus amores Meus amores, tá tudo bem Tá ótimo minhas vidas Não tá conectando não essa Vamos Tchau Tchau E aí